A tua semana será maravilhosa, incrível e cheia de bênçãos de Deus, porque o Senhor já desceu na tua casa pra te honrar. Escuta com atenção, eu tô arrepiado. Hoje é segunda, a semana tá começando 18 de setembro. E essa semana tem duas surpresas de Deus pro teu coração. A Bíblia diz que aquele que ignora a voz do profeta, a bênção se aparta dele. E se a bênção se apartar, você vai dar lugar pra maldição se apoderar. Ah, então fica comigo, já coloca teu nome nos comentários que eu vou orar confirmando na tua vida essa bênção. Aproveita, dê o coração pra fortalecer e o mimo pra impulsionar. Não se esqueça de não mais me seguir pra ouvir Deus falar contigo todo dia, eu vou ser boca de Deus na tua vida. A tua semana vai ser tão incrível, mas tão incrível, que vai surpreender muita gente dessa casa. Sabe por quê? Escuta isso daqui. Deus tá se levantando no trono agora e indo ao teu favor. Porque você já sofreu, você já foi humilhada, você já sofreu e sofreu muito. Tem uma situação que tem roubado a tua paz. E o Senhor tá dizendo, descansa o teu coração. Porque eu sou Deus de mudança, eu sou Deus de perto e não Deus de longe. Eu vou honrar tua fé. Essa semana eu vejo a manifestação de Deus em pró da tua casa, em pró da tua vida, em pró da tua família. E vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo o que Deus vai fazer. Escuta, pelo amor de Deus. Porque tem muita gente que tá aí esperando. Tem muita gente que tá esperando o teu fracasso. Tá esperando a tua vergonha. Tem muita gente que tá esperando ver você no chão, frustrada, pra depois falar. Não disse que ela não ia vencer. Só que derramante ou quebre a basúria, diz o Senhor, eu não vou permitir. Pois eu sou o Senhor que empelejo por vós. Eu vou na tua frente, eu abro o caminho, eu quebro a corrente, eu tiro os espinhos. Eu ordeno os anjos pra contigo lutar. Aleluia! Anjos de bênção. Anjos de batalha. Anjos que vão pra te auxiliar. E nessa luta, tu não terás que lutar. Diz o Senhor, só verás a manifestação de Deus na tua vida. E o que era pra ser dor. Aleluia! O que era pra ser frustração. O que era pra ser vergonha. O que tava marcado pra ser humilhação. O Senhor vai reverter a maldição em bênção. E o nome do Todo-Poderoso será glorificado na tua vida. Eu vejo notícias de Deus te alcançando. Notícia financeira. São duas, surpresa. Financeira e emocional. Restauração. Deus vai trazer alívio. Quem te machucou vai voltar pra te pedir perdão. Quem te feriu vai voltar pra pedir perdão. E tem uma quantia, rabadagarassúria, que tá caindo na palma, aleluia, na palma da tua mão. E essa quantia vai alegrar o teu coração. Vai alegrar muito. Mas vai alegrar muito o teu coração. E você vai testificar que só o Senhor é Deus. E no dia da tua aflição, o Senhor te visitou com restauração. Dupla honra e muita bênção da parte de Deus. O Senhor teator... E o Senhor teator... Acabas...